Quando criança, quem nunca pensou na possibilidade de cavar um buraco tão profundo a ponto de chegar no Japão? Apesar de ser tecnicamente impossível um buraco dessa proporção, já que teria que passar pelo centro do planeta, a ideia de túneis subterrâneos capaz de ligar um lugar a outro sempre foi algo que fascinou os seres humanos. A prova disso são as nossas linhas de metrô, trens e até mesmo os elevadores. Mas voltando um pouco mais para o nosso imaginário, será que é possível alguém cavar um buraco tão profundo assim no planeta Terra? O que seria encontrado durante esse processo? Será que alguém já fez isso alguma vez na história? Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer o Pai do Poço Superprofundo de Cola, o buraco mais profundo cavado pelo homem. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Durante a Guerra Fria, as duas superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, se encontravam em uma... infindável corrida armamentista em busca de progresso técnico, tecnológico, científico e bélico. Muitos experimentos foram conduzidos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945, e prosseguiram até 1991, quando se deu a extinção da União Soviética. Foi durante a Guerra Fria que a União Soviética lançou um projeto científico bem fora do comum, o de cavar um superburaco visando perfurar a crosta terrestre o mais profundo possível. Esse projeto teve início em 24 de maio de 1970, na Península de Kola, em território russo, e contou com perfurações de vários outros poços, como ramificações de um poço central. O objetivo inicial era chegar, no mínimo, aos 15 mil metros de profundidade. Durante todo o processo, que durou 20 anos, muitas lendas surgiram. Uma delas foi a de que essa seria uma grande abertura para o inferno. Muitos soviéticos alegavam ouvir o barulho de almas sendo torturadas e de sentir o cheiro de fogo e enxofre que vinham das profundezas do Hades. Porém, mal sabiam essas pessoas que a broca ainda estava apenas um terço do caminho entre a crosta e o manto da terra. Em 1989, as escavações chegaram a 12.262 metros, tornando-se o mais profundo poço já perfurado. Três anos mais tarde, a perfuração teve de ser interrompida. A temperatura já chegava a 180 graus, o dobro do esperado para aquela profundidade. Os equipamentos utilizados já não eram mais eficientes para a tarefa. Com o colapso da União Soviética, os cofres públicos se encontravam vazios para o financiamento desse tipo de projeto, de modo que nenhuma nova tentativa de ampliar o buraco foi feita. Hoje em dia, o local permanece abandonado, mas não deixou de se tornar um destino turístico para os aventureiros. Além de um marco para quem sabe fortificar o nosso imaginário para as possibilidades de uma viagem ao centro da Terra. E você, acha que um dia vamos conseguir superar esse recorde? Conte nos comentários. Até a próxima.